Olá! O chá de hoje é para quem tem câncer de pele. Você vai tomar três vezes ao dia e também vai passar no local. Você vai colocar para ferver um litro de água. E assim que ferver, você vai apagar o fogo. Ferveu. Você vai colocar três colheres de sopa de espinheira santa. Misture, abafe e deixe esfriar. Você vai beber a espinheira santa três vezes ao dia. Duas horas após o café da manhã, duas horas após o almoço, e duas horas após o jantar. Você vai separar em um pote uma quantidade para você usar durante o dia. Também passe três vezes ao dia, aonde você tem a pele afetada pelo câncer. Tá bom? Então, para você que tem câncer de pele, você pega o chá de espinheira santa, passa em cima, três vezes ao dia, e tome o chá também três vezes ao dia. Ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários que estarei te respondendo. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau!